Olá, eu sou a Fátima do Glosices e Outras Coisas. Eu já vou fazer farófias, que é para aproveitar essas claras que eu tenho aqui congeladas. Estão a descongelar. Eu usei, congelei no dia 28 de Dezembro, que eu fiz o doce de ovos. E eu congelei as claras, elas estão ainda a descongelar. Eu tenho aqui mais três claras, que eu retirei das três gemas que eu vou usar para o creme. Portanto, eu adicionei essas três claras a essas gemas, quando essas estiveram descongeladas. Eu tenho copo e meio de açúcar, 375 ml de açúcar. Tenho uma colher de sopa de maisena, uma casca de um limão, que eu vou precisar, um par de canela e eu vou precisar de um litro de leite. Aqui só tenho 500 e depois vou pôr mais 500. E como eu referi antes, tenho três gemas. Depois, numa panela que seja larga, eu neste caso vou usar uma frigideira, portanto, tem uma boa altura. Eu vou pôr os primeiros 500 ml de leite. Eu vou pôr mais 500. Pronto, tenho aqui um litro de leite, vou adicionar o açúcar. Já lavei o limão e vou pôr a casca do limão. E também o pato de canela. E agora eu vou levar o lume a ferver, o lume bem baixinho até ferver. As claras estão completamente descongeladas. E agora eu vou pôr agora na batedeira. Vou adicionar as outras três claras. Vou deixar e vou bater em castelo bem firme. Quando eles estiveram assim, pode-se virar. Vamos agora para o fogão. Quando o leite começar a levantar a fervura, ele está muito baixinho, vamos pôr das claras às colheradas. Não é preciso... Duas colheres de sopa. Quando elas começam a ficar com o volume, viramos com a ajuda de duas colheres. Vamos virando, que é para coser as claras do outro lado. E vamos retirando, com uma escumadeira. E pondo num... E quando elas estiveram escorridas, transferimos para um... Eu estou a transferir para uma travessa. Retirar as últimas farófias. Agora adicionar a farinha maisena às três gemas. E vamos tirar. O líquido que escorrer das farófias, quando eu estava a coser, eu vou adicionar as gemas. Porque ele não está muito quente. E mesmo para a farinha maisena. E agora vejo que é o let, que é a coser as farófias. E vou levar. Vou colocar uma panela. Outra vez, é um lume branco, senti-se ao forno. o lume, e vou adicionar as gêmeas com a farinha maisena, e vamos deixar encruçar, mexendo sempre, quando ele começa a levantar a fervura, apaga-se, já está, e vamos fritando as colheradas por cima das ferofias, polvilhas com um pouco de canela, as ferofias deixam-se arfez um pouco, e depois levam-se ao frigorífico, e assim ficam as ferofias, estiveram no frigorífico por uma hora, elas já estão bem fresquinhas, e depois ficam mais saborosas quando são comidas frescas, e espero que tenham gostado, até à próxima, tchau! Tchau!